Olá, boa noite! As inscrições online pela internet para o vestibular 2016 da Unifev seguem até sexta-feira. Os candidatos também podem se inscrever na central de relacionamento do Campo Centro. São 40 opções de cursos. E você, já escolheu o seu? E hoje é quarta-feira, 4 de novembro. Vamos aos destaques da segunda edição do TVO Jornal. Vereadores de Votucoranga reclamam dos buracos em ruas e avenidas da cidade. As chuvas dos últimos dias agravaram o problema. Prevenção do câncer de mama e de próstata, lembrados pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, é tema de um concurso de redação promovido pelo Senai. Tem ainda o esporte e os comentários de Edivandro Ferreira. Vamos mostrar também o treino dos karatekas de Votucoranga que estão se destacando nos campeonatos. Esses e outros assuntos você vê agora no TVO Jornal. Os buracos que tomam conta das ruas em várias regiões da cidade foram discutidos pelos vereadores na sessão da Câmara de ontem. Um vereador propôs uma força-tarefa para tentar resolver o problema. Ao todo, seis vereadores usaram a tribuna para falar sobre as condições dos buracos. O primeiro foi Merred Meidão, que mostrou fotografias e sugeriu a criação de uma força-tarefa para resolver a situação. Meidão também apontou como alternativa o repasse dos valores arrecadados por meio de multas de trânsito para melhorar as condições das vias do município. Por sua vez, Eliezer Casale lembrou a recente venda de imóveis para a realização de obras na nova arena Plínio Marim e sugeriu algo parecido para o serviço de recapeamento no município. Tem muita coisa ruim, tem muito buraco para ser tampado, tem muita rua esburacada. Então a minha proposta é o seguinte, que todo recurso que entre agora com a venda de imóvel próprio da Prefeitura seja utilizado no recape das nossas vias. Jurandir Benedito da Silva, o jura, alertou a população para que caso tenha veículos danificados ou fiquem feridos em buracos que registrem os casos em boletim de ocorrência. Por fim, o líder do governo na Câmara, Silvio Carvalho, disse que a Prefeitura tem ciência das dificuldades e que inclusive já está organizando uma força-tarefa para tratar o problema. Na ordem do dia, dois projetos de lei foram votados e aprovados. Um deles, o 160 de 2015 de autoria do vereador Jura, dá nome de Francisco Mariano dos Santos a uma rua da cidade. E a TV Unifev transmite a sessão na íntegra daqui a pouquinho, logo depois do TVU Jornal, segunda edição, às sete e meia da noite. E mais da metade, quase 60% da malha viária do país, apresenta algum tipo de problema em relação à pavimentação, sinalização ou, o que é pior, a geometria. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT. O estudo avaliou cerca de 100 mil quilômetros de rodovias em todo o país. Além disso, apenas 12,4% da malha rodoviária nacional é pavimentada. Ou seja, o país tem 1 milhão 700 mil quilômetros de estradas, mas somente 213 mil quilômetros tem asfalto. Na extensão analisada, 77% dos problemas é com relação à geometria, ou seja, a forma como a rodovia foi construída. A pesquisa foi feita em junho e julho de 2015 por 20 equipes. O diretor da CNT, Wander Costa, calcula que são necessários investimentos de 300 bilhões de reais para padronizar toda a malha rodoviária brasileira. E agora vamos às notícias que ganharam destaque na região com Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Olá, boa noite. Uma jararaca foi capturada no início da noite de ontem pela defesa civil em uma casa de Valentim Gentil. A cobra de quase um metro foi capturada dentro do tubo de PVC. O bicho foi solto em uma área de preservação ambiental longe da cidade. A equipe do tático ostensivo rodoviário de Votuporanga apreendeu vários maços de cigarros contrabandeados em Rio Preto. Segundo informações policiais, o motorista do veículo usado para transportar os maços foi levado à delegacia de polícia e preso em flagrante. Os cigarros também foram apreendidos. Seis alunos de uma escola estadual em Rio Preto foram picados por abelhas da espécie europeia na tarde de ontem. Os bombeiros interditaram o local e pediram para as aulas serem suspensas como prevenção. Dos seis, cinco foram medicados e já tiveram alta médica. Somente um adolescente permanece em observação na UPA. As aulas devem voltar ao normal hoje. Um raio atingiu o pronto-socorro do bairro Santana, em Arassatuba, durante um temporal na segunda-feira. A descarga elétrica deixou a unidade sem energia e o trabalho dos médicos teve que ser interrompido. Os pacientes que aguardavam por atendimento tiveram de ser transferidos para outras unidades hospitalares. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias amanhã, no TV Jornal Primeira Edição. Até lá. Um homem de 48 anos morreu hoje em Votoporanga, vítima de um acidente durante o trabalho no bairro São Cosme. Ele era auxiliar de pátio de um ferro velho e teve a cabeça prensada por um equipamento de ferro durante uma manobra com uma retroescavadeira. Os bombeiros disseram que ele e mais três funcionários estavam próximos ao veículo, trocando de lugar uma estrutura de ferro parecida com uma garra, que pesa em média 800 quilos. Paulo Batista de Assis foi socorrido na Santa Casa de Votoporanga, mas não resistiu aos ferimentos. E o primeiro Congresso de Psicologia na Saúde começa na próxima sexta-feira, dia 6. Jociano Garofolo tem as informações. Olá a todos. O evento acontece aqui no Campo Centro da Unifev e é voltado para graduandos e também profissionais da área de psicologia de toda a nossa região. Ao meu lado está a Maria Celina Trevisan, docente do curso de psicologia da Unifev. Vai falar um pouquinho mais. Fala um pouco, Maria Celina, do objetivo, né? Quais são os objetivos de ter um congresso como esse? Na verdade é buscar, otimizar as práticas profissionais de toda a nossa região, compartilhando com os nossos graduandos, assim, empoderando-os num conhecimento específico na área da saúde, na atuação do psicólogo. E como será a programação? Quem são os palestrantes? Nós temos aí 23 palestras, duas oficinas, dois miniscursos, duas exposições, apresentações de 16 trabalhos e fora, né? Todo um momento, assim, lúdico para as pessoas vivenciarem através de alguns recursos que a gente conseguiu junto ao Centro Cultural do Ministério da Saúde. E é muito legal, principalmente, para os graduandos, né? Os alunos de psicologia participarem. Com certeza. É uma oportunidade, porque nós estamos trazendo o presidente da Associação Brasileira de Psicologia da Saúde, o professor Manuel, psicólogo, onde, na verdade, tem uma vasta experiência na área, que possam aí oportunizar esses alunos essa oportunidade do contato. Ok, então. Muito obrigado pela entrevista. Então, está aí, está feito o convite do Congresso, o primeiro Congresso Regional de Psicologia da Unifeb. Com imagens de Carlos Nunes, Jossano Garofolo, para o TV O Jornal. No próximo bloco, Receita Federal sinaliza que pode prorrogar o prazo para o pagamento do simples doméstico por causa de falhas no sistema. E uma escola propõe um concurso de redação para alertar sobre o câncer de mama e o câncer de próstata. A gente volta já, já. A Receita Federal pediu hoje uma nova avaliação do sistema do E-Social, o simples doméstico, que unifica o pagamento dos tributos devidos aos empregados domésticos, como o FGTS e INSS. Isso porque o programa vem apresentando falhas na emissão da guia de pagamento. Agora, à tarde, por meio de nota, o órgão sinalizou a possibilidade de prorrogar o prazo de pagamento do tributo, que terminaria já na próxima sexta-feira. Se a falha persistir, o órgão vai informar alternativas para a emissão das guias de pagamento. Uma notícia divulgada recentemente pela Organização Mundial da Saúde está provocando muita discussão. A OMS disse que o consumo de carne processada pode causar câncer, especialmente câncer no intestino. Quem gosta de bacon, salsicha, presunto, está preocupado. Hum, impossível não dar água na boca, não é? Mas todo cuidado com esse aí é pouco. É que ele entrou numa lista nada legal. É, o bacon, a salsicha, a linguiça, o presunto, enfim, as carnes processadas foram incluídas no mesmo grupo do tabaco, quando o assunto são os fatores que provavelmente podem fazer a pessoa desenvolver o câncer. Eu estou preocupada com um filho meu que mora em São Paulo, ele mora sozinho. E ele só come essas... de manhã o café dele é isso, é bacon, é salsicha, é presunto. O aumento da ingestão, uma ingestão contínua de carne vermelha e carne processada aumenta muito a chance de câncer de intestino. É bom frisar o que é carne processada. Exemplos mais típicos é bacon, linguiça, presunto e salsicha. São carnes defumadas, fermentadas, que para melhorar o sabor e para melhorar o tempo de duração delas é feito um processo nela. Pois é, esse provável risco tem feito que um simples passeio na feira mereça um cuidado especial. A gente ouve um comentário desse, até a gente se assusta, mas a turma que eu sinto assim, pelo menos até agora, não deu modificação não. A turma está assustada, mas não deixou de comer o pastel saboroso com bacon, que é um sabor muito gostoso. E quem não gosta do bom espetinho, não é verdade? Só que assim como o bacon, o presunto, a carne vermelha também entrou nessa lista e o sinal de alerta acendeu. As orientações que a gente passa, não precisa deixar de comer carne vermelha. A carne vermelha é um grau abaixo do risco do que a carne processada. Carne processada o mínimo possível e carne vermelha com moderação, duas vezes por semana deve ser consumida. Pois é, as carnes processadas foram colocadas na lista do grupo 1 de carcinogênicos, ou seja, que pode provocar o câncer. Já inclui o cigarro e fumaça de diesel. A carne processada foi incluída nessa categoria, pois existem evidências claras de sua relação com o câncer. Porém, o aumento de risco do câncer ocasionado pelo tabaco é claramente muito mais significativo. Como disse o médico aí na reportagem, moderação é o segredo de uma alimentação e saúde. A prevenção do câncer de mama e de próstata, lembrados pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, é tema de um concurso de redação promovido pelo Senai. Os alunos foram convidados a discutir o assunto e principalmente levar o assunto para discutir em casa com a família. Em cada linha, palavra, estrofe, o alerta. É preciso se tocar, se conhecer para prevenir doenças como o câncer de mama e o de próstata. Aqui, todo esse carinho pelo próximo é expresso em textos, como o que a Adriele está escrevendo para o concurso de redação do Senai, a Escola de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Não é só Outubro Rosa e Novembro Azul que nós vemos pelas placas, pela cidade, né? Não é só uma campanha. Isso tem que causar um efeito dentro de nós, né? Porque muitos sabem, mas não causa conscientização em todos, né? Esta é a primeira edição do concurso e tem movimentado a escola inteira para falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul, um toque de consciência. O propósito foi que eles expressassem por escrito suas opiniões a respeito de um tema tão importante para toda a população, respeito do câncer de mama e o cuidado também com o câncer de próstata. E esse objetivo em sair dos limites da escola tem sido alcançado pelo menos na casa da Cristiane. A jovem está conseguindo convencer o pai a se cuidar. Meu pai já tem quase 60 anos e nunca tinha feito o exame ainda e a gente sentou com ele junto às filhas, conversou com ele e ele se propôs a fazer o exame. Quem também está querendo dar um chacoalhão na sociedade é a Jane. Concentrada no objetivo, foi em busca de conhecimento para usar termos mais diretos e que podem realmente alcançar o objetivo. Nada de ficar apenas nas entrelinhas. Conscientizar, né? Tentar conscientizar as pessoas a buscar, a fazer os exames, não é isso que vai diminuir, que vai afetar a masculinidade, que vai afetar nada. Tipo assim, é uma melhora para a sua vida, entendeu? A conscientização já está acontecendo agora, é só esperar o resultado final para ver quem da escola conseguiu colocar na redação a emoção para o alerta que se torna cada vez mais necessário. Os alunos tiveram bastante envolvimento com o tema, pesquisaram a respeito, assistiram a filmes, falaram com os familiares a respeito e também expressaram aí por escrito as suas opiniões. Quarta-feira com algumas nuvens e sensação de mormaço. Isso porque a temperatura bateu os 30 graus agora à tarde em Votoporanga e a umidade do ar está em torno de 60%. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Olá, boa noite. O ar quente e úmido fortalecem as áreas de instabilidade sobre o Estado e São Pedro ainda vai mandar mais chuva para nós. Na capital, a previsão para amanhã é de dia chuvoso, mínima de 18 e máxima de 24. Em São José do Rio Preto, amanhã o dia pode ser nublado com chuva a qualquer hora. Em Votoporanga, as temperaturas ficam entre 23 e 29 graus. Em Votoporanga, também pode chover a qualquer hora do dia. Por isso, é bom sair prevenido de casa e não esquecer o guarda-chuva. Por aqui, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. E a seguir as notícias do esporte, você vai saber como participar das aulas de tênis de mesa oferecidas de graça pela Secretaria de Esporte aqui de Votoporanga. E hoje tem ainda a participação de Edivandro Ferreira aqui com a gente. E você, já adicionou o nosso celular aí no seu WhatsApp? Então anota aí, o número está na tela. É o 99624-9295. A gente volta já já. Três karatekas da região estão se destacando em competições. Recentemente, eles conquistaram o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e também o Open, Edson Kawahara. Disciplina, união, habilidade. Isso essa equipe de karatekas de Votoporanga tem de sobra. Aqui é preciso até respirar ao mesmo tempo. Fazer movimentos milimetricamente e executados de maneira uniforme. Por isso que o Katar chama Katar em equipe. Uma treta só, mesmo que ele seja muito bom, ele não resolve. Ele precisa ter um entrosamento. Porque a precisão de movimento, contração, expansão, respiração é a que vai valer para a equipe. Golpes e sincronia que levaram essa equipe ao pódio de várias competições. Como o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil e o mais recente, o primeiro Open Edson Kawahara. Só o André, em 16 anos de esporte, já conquistou mais de 300 medalhas. Entre elas, duas sul-americanas e quatro pan-americanas. O karate para mim é a minha vida, na verdade. Eu tenho 16 anos já de competições, de karate. E para mim foi muito importante participar de todos esses eventos. Então, para mim, além da saúde, de ser uma prática esportiva, eu envolvo minha família, sou exemplo para outras crianças. E para mim, como professor também, que dou aula, é um incentivo para os meus atletas também. Para quem pensa em começar o esporte, são muitos os benefícios. A nossa academia aqui em Botuporanga é uma academia muito forte. A gente está aí representando sempre o Estado. E a gente representou atualmente o Brasil no Campeonato Pan-Americano, ano passado. E fomos campeões. Agora, André, Celso e Niki se preparam para mais uma competição. Vai ser neste mês em Penápolis. E como não poderia ser diferente, a expectativa é que esses golpes tragam mais títulos para essas prateleiras. A escolinha de tênis de mesa da Prefeitura está com vagas disponíveis. As aulas são de graça no Centro Social Urbano, o CSU. Para quem estava acostumada com esportes como basquete e vôlei, o desafio é grande. Aqui, nada de bola no ar. Tudo tem que acontecer nessa mesa com pouco mais de 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Por ser o primeiro dia de aula, Natália mandou bem, viu? Bem legal. Às vezes a bola dá uma escapada, vai mais longe, mas está bem. Colocar a Natália em atividades extras como essa foi uma forma que o pai, que por sinal acompanha cada movimento de perto, encontrou para ocupar o tempo ocioso da garota. É importante que a gente tire ela desse meio da internet, né? Vamos incentivá-la no esporte, que é tão importante, né? Dar uma direção para a vida dela, né? E muitas outras crianças também podem aproveitar o tempo livre aprendendo as técnicas do tênis de mesa. É que a escolinha tem vagas e para participar é só chegar. As aulas acontecem de segunda a quarta-feira aqui no CSU. Sem pagar nada, adolescentes com 10 anos ou mais podem aprender o esporte e aproveitar os benefícios. Coordenação motora para ter um bom controle na bola na hora do treino. Treino de perna também, que exercita também bastante perna no tênis de mesa. Benefícios que ressaltam ainda mais a importância desses movimentos, tanto do tênis de mesa quanto de outros esportes. Mandar um recado aí para os pais que coloquem os filhos nas categorias aí, tanto tênis de mesa, basquete, vôlei, que tem ótimos professores e que tem que aproveitar. E quem se interessou pode procurar a escolinha de tênis de mesa no CSU, que fica na rua Tomás Paz, da Cunha Filho, 3556. O telefone de lá é o 3426-1200. Edivandro Ferreira, eu não sei na sua, mas na minha época a gente jogava ping-pong. Agora a galera se profissionaliza aí no tênis de mesa e sai conquistando medalhas pelo mundo. Boa noite. Uma excelente noite para você, Ana Paula. É, eu até brinquei na infância lá de ping-pong, né, tênis de mesa. Bom, para mim era tudo ping-pong, enfim, até que eu ia bem assim, né. Hoje, por conta da visão um pouco prejudicada, o difícil é acertar a bolinha. O pessoal hoje está bem mais profissional, né, tem Olimpíada, tem Campeonato Mundial. A parada hoje é um pouco mais tensa, digamos assim. Fiquei sabendo que você também mandava bem aí também no ping-pong. Tchalão, boa noite para você, meu velho. Tudo bem, tranquilo? Você era bom no ping-pong? É, brincou. Quando a pessoa fala assim, brinquei, é porque a pessoa mandava bem. Tchalão está escondendo o ouro. Bom, vamos falar aqui do voto poranguense. Hoje pela manhã eu conversei com o Marcelo Estringari, o Marcelo Ducupim, presidente do voto poranguense, sobre alguns assuntos que pairam aí, ficam em dúvida ainda na cabeça do torcedor. Primeiro assunto, ontem você, Ana Paula, trouxe aqui a informação do Atibaia, que perdeu a vaga na Série A2 do ano que vem para o Barretos por conta do estádio. A diretoria lá até tentou jogar os jogos do Atibaia para a Bragança Paulista, a Federação Paulista não aceitou, então o Atibaia foi eliminado porque não tem o estádio. Aliás, tem o estádio, só que tem a capacidade com menos de 3 mil lugares, 3 mil torcedores. A Federação Paulista exige de pelo menos 5 mil, por isso que deu toda essa confusão e o Barretos subiu para a Série A2 do ano que vem. Hoje pela manhã, conversando com o Marcelo Estrengari, com o Marcelo Ducupim, ele falou que o estádio Plínio Marim, a nova arena Plínio Marim, vai ficar pronta para o Campeonato Paulista, né? Porque, ah, mas será que aqui vai acontecer a mesma coisa? Não, aqui não vai acontecer isso aí. O máximo, na pior das hipóteses, o voto poranguense teria que arrumar um outro estádio para jogar. Fernandópolis, Fernandópolis não vai dar porque vai ser o Campeonato praticamente na mesma época. Valentim Gentil, Tarabi, que tem um bom estádio também. Seria mais ou menos essa situação. Conversando com o Marcelo, ele disse que sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, ele vai com o pessoal da Prefeitura aqui de Votoporega, lá no Ministério Público, na Federação Paulista, assinar um termo de ajustamento de conduta lá, para assinar um documento, esse documento, se comprometendo que o estádio vai ficar pronto antes do início da competição. Esse é um comprometimento do Clube Atlético Votoporanguense e a Prefeitura de Votoporanga. Esperamos que tudo dê certo, até mesmo porque no dia 25 de novembro, tem uma outra vistoria da Federação Paulista, para ver se está tudo certo. Nessa próxima vistoria tem que estar pronto o gramado, o arquibancado, tudo adiantado. Vamos ver se vai dar tempo. Tchalão, você acha que vai dar tempo? Tchalão está assim, ó, não sabe também, a situação é um pouco complicada mesmo. Ficar pronto, a gente sabe que vai. As condições do gramado aqui ainda ficam, eu ainda fico em dúvida e eu já venho alertando isso aqui há algum tempo. Outro assunto que a gente conversou com o presidente do Votoporanguense é na questão de contratação de jogadores. Segundo o Marcelo, o Marcelo Stringari, tem aproximadamente 20 jogadores praticamente contratados. 20 jogadores certos que vão vir aqui. Só que esses jogadores estão com contratos vencidos, estão com contratos, aliás, firmados em outras equipes. Eles estão disputando Série B, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que nenhum nome ainda foi divulgado aqui em Votoporanga. Lá pelo dia 15, dia 20 desse mês, aí sim, com os campeonatos praticamente encerrados, o Marcelo vai divulgar, o Votoporanguense vai divulgar todos os nomes que estarão aqui no ano que vem. Tchalão! Pô, esses caras aí da Série C, Série D, Série B, a gente acompanha pela TV Brasil, a gente acompanha esses campeonatos. Tem muito jogador bom de bola, né? A maior boa esses caras virem pra cá, né? O Tchalão também tá botando fé aí. Tem alguns jogadores que eu sempre fico de olho lá na Série C. Bom, é isso então, né, Tchalão? Vambora! Já deu o nosso horário, é isso, né? Vocês viram que o Tchalão quer falar do Corinthians. Enfim, o Corinthians tá praticamente garantido aí com o título, né? Venceu, venceu bem, Atlético Mineiro, praticamente campeão brasileiro de 2015, Tchalão. Pra sua alegria, eu sei que você tá feliz com isso. Palmeiras que é o Palmeiras do Tchalão, né? Palmeiras vai bem, viu, Tchalão? Palmeiras tá tranquilo, tá sossegado. Finalista da Copa do Brasil, tá indo bem também. Mais alguma pergunta, Tchalão? Santos também tá na mesma situação. Aliás, daqui a pouco, na sexta-feira, a gente fala um pouquinho do Santos, que o Lucas Lima pode tá indo embora, viu? São Paulo. Ó, São Paulo tá assim. São Paulo, a mínima hoje foi de 15 graus, a máxima vai ser aí, foi de 28 graus. Possibilidade de chuva hoje, amanhã, até sexta-feira, possibilidade de chuva. É, Tchalão, se tá só de São Paulo, a única coisa que tem de São Paulo pra falar ultimamente é a cidade de São Paulo, viu? Não, não vão pegar, não, viu? A possibilidade deles me pegarem é grande. Não é tão grande, Tchalão, quanto os corintianos quererem te pegar. Só uma brincadeira com o pessoal de São Paulo. A gente tem algumas novidades, sim, de São Paulo pro próximo ano. Aliás, com os jogadores aqui da região, a gente conta isso pra você na sexta-feira. Tchalão, maldade sua, essa piadinha com São Paulo, hein, cara? Boa noite pra você, Ana Paula. Com você aí, boa noite. Obrigada, Edivandro, Tielo. O TV O Jornal de hoje fica por aqui. Fica agora com a sessão da Câmara na íntegra. Pra você uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 15 pra 7 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho